Lambuza Pegue uma tesourinha e corte os cabelinhos Pegue uma tesourinha e corte os cabelinhos Pegue uma tesourinha e corte os cabelinhos Lambuza, lambuza, fecha os oios Lambuza, lambuza e lava a cabecinha Lambuza, lambuza, fecha os oios Lambuza, lambuza e lava a cabecinha Pegue uma tesourinha e corte os cabelinhos Pegue uma tesourinha e corte os cabelinhos Lambuza, lambuza, fecha os olhos Lambuza, lambuza e lava a cabecinha Lambuza, lambuza, fecha os olhos Lambuza, lambuza e lava a cabecinha Lambuza, lambuza e lava a cabecinha